Muito bem, vamos falar de futebol? Vamos! E vamos falar de Copa Sul-Americana. Atlético Mineiro 1, União La Calera 0, mesmo placar de lá, a decisão foi para os pênaltis, os cobradores do Atlético, do Galo, confirmaram, fizeram os gols e o goleiro Vitor defendeu as três penalidades numa noite de intenso brilho. Parabéns ao goleiro Vitor. Hoje, Botafogo decide com o Sol de América no Rio, no Engenhão, Botafogo ganhou lá 1 a 0, basta um empate e estará também nas oitavas de final. E o Atlético Nacional da Colômbia, aquele da Chapecoense, o grande amigo dos brasileiros e principalmente da Chapecoense, recebe o Fluminense, que aqui ganhou por 4 a 1, ou seja, vai estar muito fácil para o Fluminense confirmar a vaga para as oitavas de final. Da Sul-Americana para a Copa do Brasil, que hoje decide três vagas para as quartas de final. No Mangueirão, Paysandu e Internacional, está fácil para o Colorado, que venceu a primeira em casa por 3 a 1, pode perder até por um gol de diferença, dois gols de diferença leva para os pênaltis, na verdade. Em Porto Alegre, Grêmio e Juventude, tudo aberto no primeiro jogo 0 a 0, ou seja, 1 a 0 para um dos lados e estará classificado. Se houver novo empate, a decisão irá para os pênaltis. E na Bahia, o jogo que mais está chamando a atenção, Bahia e São Paulo. O São Paulo empatou pelo brasileiro, perdeu do Bahia no Morumbi pela Copa do Brasil e agora tem de vencer por dois gols de diferença para levar a vaga ou então por um gol de diferença para levar para os pênaltis e aí salve-se quem puder a velha loteria. Aí chama o Vitor do Atlético Mineiro que resolve a situação, não é não? Agora, da bola rolando, a gente vai para onde? A gente vai para os dirigentes do futebol do Brasil, aqueles que não arrancam suspiros, aqueles de quem, dos quais ninguém gosta, amadores, dirigentes amadores, dirigentes que brigam para assumir um clube depois que assumem, ou uma federação, ou uma confederação até. E no caso aqui, podemos falar primeiro do clube, o presidente Wagner Pires de Sado Cruzeiro, nega todas as acusações da polícia, os documentos, dinheiro emprestado, de forma equivocada, sessão de percentual do passe de 10 jogadores, os direitos federativos de 10 jogadores, entre eles um garoto de 12 anos, enfim, todo aquele rolo que você já sabe, são acusados de lavagem de dinheiro, a coisa é feia, mas ele e o seu vice, o tal do Itacir, disseram alto e bom som para quem quisesse ouvir. Para a infelicidade de muitos, o Cruzeiro não será punido. Eles têm alguma antecipação de resposta por debaixo dos panos, nos bastidores, tudo pode acontecer. Aqui, tudo pode acontecer. Saindo do Cruzeiro e indo para a CBF, o Marco Polo de Honnero teve o seu banimento do futebol para sempre, confirmado pela FIFA, e surpreendentemente, eu entendi que ele fosse aceitar com tranquilidade, ele vai recorrer. Gente, o que ele espera ainda? Ele espera só a sua inocência para dormir em paz, ou ele quer voltar ao futebol? Aí não, né? Aí eu acho complicado. Quem quer voltar ao futebol é o Alberto Dualib, presidente corintiano do passado, de muitas conquistas, muitos títulos, que infelizmente saiu pela porta dos fundos, denunciado e comprovado que foi num esquema de notas frias. Agora, beirando fazer 100 anos de idade, um século, faz dia 14 de dezembro, o Alberto Dualib pede a sua readmissão no quadro de conselheiros do Corinthians. O Cori votou na noite de segunda-feira, nos seis votos, quatro a dois pela volta dele. Agora está nas mãos do Conselho Deliberativo, se disser sim, ele volta, ou nas mãos do presidente André Sanches, se ele disser sim, o Alberto Dualib volta. Eu entendo até, dentro da minha pequenez de conhecimento, que ele deveria ser readmitido. Aos quase 100 anos de idade, que mal ele poderia fazer ao Corinthians, não é mesmo? A Gaviões da Fiel já expediu uma nota oficial, dizendo que é contra o seu retorno. Esperar para ver. Eu volto.